Fernando Figueiredo, dois temas preocupantes, risco de rompimento de açudes na nossa região, no sertão paraibano, e abertura de uma cratera em uma rodovia que interliga duas regiões. Fernando Figueiredo, boa tarde, diário de obras de hoje, falando sobre dois temas também pertinentes. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde ao pessoal que nos assiste. Realmente, a ideia da coluna era tratar de temas de curiosidades e mostrar para as pessoas como é que a engenharia é importante no cotidiano e na vida dela. Acabou que a gente, semanalmente, está aqui discutindo problemas gigantescos que a sociedade enfrenta, principalmente devido à falta de infraestrutura. E esse é mais um desses casos, dois no que você citou, que é o problema das rodovias, que afringe boa parte do Brasil, inclusive aqui na nossa região temos inúmeros problemas, e a parte dos mananciais, das represas. Lembrando que nós estamos inseridos na região Nordeste, aqui teve uma das maiores operações contra a seca já da história, não só do Brasil, mas do mundo, que foi a construção dessas represas, das barragens que a gente comumente chama de açude. É por isso que tem tantos e começaram a dar problemas devido à idade, devido à mal utilização dos recursos públicos e tantos outros fatores que afetam a nossa vida e o nosso cotidiano. Fernando, o que leva, por exemplo, uma rodovia, a gente está falando de uma rodovia de um trecho que passou recentemente por uma obra, porque no ano passado nós tivemos uma cratera nesse mesmo lugar, inclusive com o registro de um acidente gravíssimo entre Conceição e Mauriti. O que leva, por exemplo, uma estrutura tão gigantesca como é uma rodovia a romper-se uma cratera como essa ser aberta diante das chuvas? É porque isso daí é bem comum. A gente associa a qualidade da rodovia ao pavimento, aquela camada asfáltica. Mas aquilo, em sua essência, é a impermeabilização da rodovia. A estrada em si, ela é composta com as camadas de aterro, as camadas de compactação que existem, base, subbase, leito, subleito. E aí essas camadas que dão resistência. Se você, por exemplo, negligencia uma dessas camadas, mesmo que seja fininha, vai uma sobre outra e lá no final vai ter um problema gigantesco na rodovia. A água, em período de chuvas, ela começa a infiltrar, começa a danificar a rodovia e aí gera um efeito dominó. A água vai entrando, vai deixando o solo mais frouxo, porque ele é compactado. Conforme ele fica mais frouxo, abre precedência para esse tipo de situação, que é o aparecimento dessas crateras e, claro, colocar as pessoas em risco. Na sua opinião, houve alguma falta de estrutura para que essa estrada fosse recuperada, já que no ano passado aconteceu de uma mesma cratera ser aberta nesse lugar? Com toda certeza. E isso eu afirmo de forma categórica. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades, porque o Brasil existe um caos no planejamento de obras. E aí é mais uma vez assim, quando é que sai essa recuperação? Quando a estrada já está totalmente inutilizável. Quando já existem crateras, realmente, buracos de todo tamanho, aí resolve-se se recuperar. Só que a manutenção, ao longo do tempo, periodicamente, ela não é feita. Lembrando que a gente paga imposto para isso, né? Sim. A de venda, IPVA, dos impostos dos veículos que a gente paga. Mas a manutenção não é feita de forma preventiva, de forma regular. E aí causa esse tipo de acidente. Com toda certeza do mundo, isso daí é falta de manutenção e falta de planejamento. Vem uma obra devida a uma emenda de algum deputado, que a gente já discutiu isso aqui, os problemas das emendas no Brasil, que atrapalham demais essa forma de se fazer uma obra só com emenda, porque ela é provisória, ela é, de repente, é uma emenda que sai sem planejamento algum e aí destina o recurso e as obras saem dessa forma. Por exemplo, esse trecho dessa cratera que foi aberta nessas últimas 24 horas, inclusive deixando a estrada totalmente intrafegável, as pessoas não estão com acesso ao Ceará justamente por conta dessa cratera. Estão, inclusive, indo por Bonito de Santa Fé, dando aquilo que a gente chama no linguajar popular um verdadeiro arrudeio para poder chegar até Mauriti, no estado do Ceará. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Há risco, por exemplo, de outros trechos também serem registrados crateras, serem abertas a partir das chuvas? Sim, há sempre esse risco porque, como eu disse, a camada principal são as camadas de aterro. Uma estrada feita muitas vezes de metros e metros de aterro e o asfalto em si é só uma camada impermeabilizante. Principalmente as estradas jovens, as que foram feitas recentemente, elas têm esse risco. Por quê? Porque o solo pode não estar completamente compactado e a água entra e aí folga as partículas do solo e ela acaba erodindo. Outro tema que tem sido muito recorrente na nossa região, como a gente já falava agora há pouco, é a partir do nível elevado dos mananciais, o risco do rompimento das paredes dos açudes, como, por exemplo, na zona rural de Conceição. Mas essa também é a realidade de muitos mananciais aqui na região de Souza, de Cajazeiras, do Sertão, trazendo essa realidade de forma ampla e geral. Quando esses mananciais aumentam o volume, a gente está falando, por exemplo, de um açude totalmente assoreado. Ele não passou por um processo de desassoreamento para que ele pudesse aumentar a sua capacidade. Não há uma revitalização do entorno. Vale lembrar que as matas ciliares no entorno do manancial, na maioria das vezes, ela é desmatada. Não há mata ciliar para proteger aquele manancial. Agora, na zona rural de Conceição, moradores tiveram que sair de suas casas porque a defesa civil do município emitiu um alerta de possível rompimento da parede do açude Serra Vermelha. Essa também é a realidade de muitos outros mananciais. O que fazer, Fernando Figueiredo, diante dessa realidade? Aumenta o nível dos açudes, mas, ao mesmo tempo, o medo, por exemplo, do rompimento da parede do açude e alagamento da propriedade das residências. Recai, mais uma vez, na manutenção periódica. Isso tem que ser feito de forma regular. Tem que ser destinado um recurso próprio para esses mananciais para a manutenção. Todo mês, todo semestre, ter revitalização, como você disse. Isso é sabido pelas pessoas. O problema é a cobrança. Como é que essa cobrança tem sido feita ao longo do tempo? Eu queria adicionar mais alguns detalhes a isso porque a gente já discutiu tanto esses fatores. Talvez esses dois sejam novos. O primeiro é a construção de barragens à montante. À montante é acima dos mananciais. Então, se constrói muito de forma irregular, muitas vezes, e essas barragens acabam acumulando e soltando água demais para esses mananciais. E aí gera todo esse problema de aumento repentino. O outro problema é que nós compomos a natureza. Então, nós fazemos parte dela e sempre existiu e sempre vai existir enchentes. Faz parte do nosso ciclo natural de vida. Então, eu sempre digo isso. Nós temos que tratar com responsabilidade dessas pessoas, principalmente que moram à margem, porque são pessoas realmente vulneráveis, em situação econômica, principalmente. Então, a gente não trata eles com punição. Você não pega uma pessoa vulnerável e trata de forma punitiva. Mas os órgãos responsáveis têm sempre que orientar que ela é uma zona de risco. Não se constrói imagem de manancial, não se planta imagem de manancial, porque a natureza um dia vai resolver fazer isso. Só lembrando, isso acontece no Brasil e no mundo inteiro, enchentes em rios e mananciais, porque faz parte do nosso ciclo de vida. Verdade. Fernando Figueiredo, para quem quiser saber mais sobre esse e outros temas que você aborda semanalmente, como lhe encontrar nas redes sociais? No Instagram, você acessa lá e coloca arroba Fernando Figueiredo, com S no final. E no YouTube, eu tenho um canal de Direito à Engenharia. Você coloca lá, arroba Direito à Engenharia, que você também encontra. A gente fala sobre obras. Eu estou de verde hoje por conta do Abril Verde, que é um mês dedicado à segurança no trabalho, também um tema recorrente. Muitos desses motivos que a gente discute aqui é pela ausência de segurança no trabalho. E tantas pessoas que trabalham em risco quanto os profissionais dessa área merecem muito respeito. E é por isso o Abril Verde e a minha homenagem a eles. E é por isso o Abril Verde